Ele é muito suscetível, o pé do milho morre facilmente se a água ficar acumulada no pé por alguns dias. Como essa tecnologia faz um sulco e a lavoura sendo bem preparada, ela serve para drenar. Choveu bastante, drena e tu não perde o milho em função do excesso hídrico. Então é uma tecnologia fantástica que está se desenvolvendo, que está sendo ampliada. A empresa está dobrando, triplicando a sua produção e nós estamos entrando em áreas que antes eram áreas apenas de arroz, plantando milho, plantando soja. Na soja nós já plantamos com essa tecnologia, eu não sei direito, mas em torno de 40 a 50 mil hectares, das 277 mil hectares plantadas nesta última safra de soja em áreas antes somente para arroz. Que eram tidas para arroz, que eram usadas para arroz. Secretário, nessa questão ainda da irrigação, eu tenho visto assim que o enfoque maior é em técnicas que desperdiçam muita água, que usam muita água, que precisam muita água para ser eficiente. Enquanto que isso aí já foi equacionado e existem técnicas que são bem mais sustentáveis, digamos, talvez mais baratas, justamente porque não precisam de tanta água, por exemplo, o caso do gotejamento. Então como é que o senhor vê isso, essa euforia assim em relação a esses temas que de repente já podem estar ultrapassados, que não seriam, não sei se o senhor considera os mais adequados ainda, ou se há alternativas assim de métodos mais econômicos, digamos. Olha, eu acho que todas as tecnologias usadas para irrigação, elas são melhores do que não irrigar. Mas é evidente que há um avanço extraordinário. Nós verificamos em Israel, quando eu estive com uma delegação há um tempo atrás, nós fomos, inclusive, acompanhados pelos presidentes das duas federações, o presidente Perotto e o presidente Elton Weber, da FETAG, nós fomos ver lá muita tecnologia, nós fomos numa feira de tecnologia em Tel Aviv. E lá podemos observar as novas tecnologias, o que tem de mais recente, as novidades mais recentes. Porque Israel é um país que tem altíssima produtividade em tudo e eles produzem no deserto. É uma coisa fantástica, eles não têm, eles produzem água, eles dessalinizam, eles pegam água do esgoto e fazem a separação e utilizam, e tem altíssima produtividade em tudo. O leite, eles são o segundo maior produtores mundiais, produzindo 11.500 litros de leite vaca ano. O trigo, nós ficamos encantados, 12 toneladas, 12 mil quilos por hectare. E o que se fez? O trigo, nós estamos trabalhando com eles agora para a transferência de tecnologia para cá, de genética, nós vamos, estamos avançando. Porque depois da nossa saída, o governador foi numa outra missão, aí sim, numa missão bem mais forte, e aí se amarraram as coisas a partir dos primeiros contatos que nós estabelecemos. E lá se viu uma tecnologia que agora o pessoal está vindo para cá também. Eu não estou autorizado aqui a fazer nenhum anúncio, né? Mas é o mais avançado de todos, que é o gotejamento subterrâneo. Tu coloca, faz o investimento e coloca os canos por baixo da terra e aí tu irriga na raiz da planta. E esta água passa por um sistema que tu coloca o adubo, é a chamada fértil irrigação. Então é fantástico, porque primeiro tu coloca o adubo, tu controla pela umidade o volume da água que tu vai colocar, tu não tem um desperdício d'água, não há um desperdício também de nutrientes para a planta, porque tu vai colocar na medida certa pela água na planta. É algo fantástico, é o que tem de mais revolucionário hoje. E nós já temos propriedades no Rio Grande do Sul produzindo isso. Então, Nestor, nós falamos antes que tinha uma matéria para tirar e tem outra interessante de fazer, né? É ir lá verificar o que está acontecendo com esses proprietários, quais são os resultados, para que a gente possa difundir. E o investimento é o investimento mais caro, dentre todos os investimentos em irrigação. Só que é o que tem o maior retorno. E no tempo é o que viabiliza melhor o investimento. É interessante. Ele custa mais, mas em função dos resultados, dos ganhos, sem considerar os demais ganhos, por exemplo, ambientais, que tu obtém. E, bom, esse é um processo, como eu disse, que nós iniciamos na Expo Inter passada, com a Expo Inter da irrigação. Esse programa tem dois anos agora, nós vamos fechar, nem isso. E ele vai avançando. E eu acho que essa tecnologia, ela, especialmente para a pequena propriedade, propriedade aí de dois, três, cinco hectares, até mais, porque depende das suas condições de ter o envolvimento. E o Estado, ele tem a estrutura para subsidiar esses pequenos agricultores, esses agricultores para fazer esse sistema de irrigação? O que nós fizemos? O programa Mais Água, Mais Renda, ele é um programa que o Estado assume o compromisso de pagar 30% do investimento do proprietário, seja na construção do açude, seja na compra dos equipamentos. Nós pagamos 30% para o pequeno e para o médio. Quer dizer, nós vamos pagar. E 12% para o grande proprietário. A gente paga lá para o pequeno, por exemplo. A primeira e a última parcela, são 10 anos. Três de carência, são sete anos para pagar. O Estado paga a primeira e paga a última. Para o médio produtor, são oito anos. Três de carência, sobem cinco prestações. O Estado paga 0,75 da primeira e 0,75 da última, da 1,5. 1,5 de 5, 30%. 5,15, 1,5. Mas aí alguém pode perguntar, mas vocês estão usando o dinheiro para a saúde, da saúde, da educação, para dar para alguns milhares de produtores? Ao invés de ajudar toda a sociedade? Não. Nós estamos nos comprometendo a usar parte dos ganhos que o produtor vai nos dar para ajudá-lo. Por quê? Pega o caso do milho. Se você planta, se você colhe 50 sacas de milho e com a irrigação você passa a colher 100, você produz 100 sacas a mais. Há 25 reais, são 2.500 reais. Multiplica isso por 8% de ICMS, aí 8 vezes 25 vai te dar 100 reais. É isso, não é? 200. 200. 200 reais. Vai te dar 200. Por ano, por hectare dá 200 reais. Você multiplica pelos anos em que haverá essa... Ou seja, os dados que nós temos apontam o seguinte, quem adota a tecnologia da irrigação, ele arrecada, pelos cálculos que nós fazemos, o governador Tarso autorizou nós comprometermos 225 milhões. 75 milhões por ano em subvenção. Três anos, 225 milhões. Por um cálculo que fizemos dos ganhos que a irrigação nos dá, nós vamos ter 460 milhões de ICMS durante o período de fruição desses contratos. 460 e vamos gastar 225. ICMS calculado sobre o produto primário. Como o produto primário, quando ele entra na cadeia produtiva, você multiplica por 4, o PIB de água e pecuária é 10,11%. Agora, quando você joga essa produção primária, o fumo, na cadeia produtiva, a madeira na cadeia produtiva, vira celulose, o leite que vira queijo e assim por diante, quando você joga, você multiplica por 4. Então, você poderia multiplicar ICMS também por 4. E aí nós estamos falando de 1 bilhão e 600 milhões. Ou seja, 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800, e nosso investimento é 225. Ou seja, é um programa que se sustenta dentro de uma visão desenvolvimentista, de apostar no crescimento. Esta é a aposta que o governo faz e a irrigação, para nós, é um símbolo disso. É uma amostra, digamos, que nós poderíamos nos comprometer com 50%. Agora, outro dia eu disse para o governador, eu fui no Chile e vi o que aconteceu no Chile, antes de ser secretário. Porque eu fui para a secretaria com esse negócio de irrigação na cabeça e... Eu tinha duas coisas na cabeça, irrigação e rastreabilidade bovina. E eu vi no Chile, no Chile, o governo do Chile paga 70%. O produtor vai e investe, o governo paga 70%. O governo paga 70% e o produtor só paga 30%. Por quê? Porque ao longo do tempo, esse produtor vai dar muitos ganhos para ele, para a sociedade, para o emprego.